Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje trago para vocês uma receita muito simples e fácil de fazer com óleo Johnson. Vamos remover todas as células mortas dos seus lábios. Se você está aí com seus lábios cheios de células mortas e quer hidratar muito seus lábios, vamos fazer essa receitinha e manter dentro da geladeira e sempre estar esfoliando, removendo as células mortas dos nossos lábios, usando o óleo Johnson. Então você vai precisar de duas colheres de açúcar, tá? Eu estou usando açúcar branca, mas você pode estar usando qualquer tipo de açúcar, tá bom? E após isso, vamos colocar uma colherzinha de suco de limão, gente. Por que o limão? Porque o limão, além dele ajudar a clarear, ele é um ótimo esfoliante hidratante para os nossos lábios. Se você não sabia disso, fique sabendo agora. Após isso, vamos acrescentar duas colheres de óleo Johnson para fazer a nossa misturinha, para hidratar e esfoliar os nossos lábios. Após isso, vamos misturar bem os ingredientes e colocar dentro de um vidrinho recipiente, aonde você preferir. Você pode estar mantendo dentro da geladeira, que é mais aconselhável, porque ele vai durar por muito tempo, tá? Do que você deixar fora da geladeira. Então, feito toda a misturinha, vamos colocar dentro de um potinho. Você viu que consistência maravilhosa? Sim, gente! Olha só como que fica muito, muito bonito esse esfoliante labial. Se você quiser passar no seu rosto, também dá super certo, tá? Então, vamos fazer o teste aqui no meu braço, um pouquinho nas minhas mãos, para vocês verem mais ou menos como que é a consistência, tá? Do esfoliante labial. E ótimo como hidratante labial também. Eu aconselho você sempre fazer essa esfoliação labial na parte da noite, para estar sempre nutrindo os seus lábios, tá? Essa esfoliação não é uma esfoliação agressiva para a sua pele. Principalmente para pessoas que têm os lábios muito sensíveis. Então, agora vou fazer o teste aqui para vocês. E eu aconselho você sempre fazer uma boa esfoliação labial na parte da noite. E depois vamos hidratá-lo. Após você fazer a esfoliação, lave seus lábios e vamos aplicar uma vaselina para toda aquela hidratação que você fez da esfoliação, os nutrientes ficarem dentro dos seus lábios e a vaselina também ajudar a hidratar. E aí, gente? O que vocês acharam desse vídeo? Gostou? Deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e muito obrigada por vocês estarem aqui sempre no canal Flor do Oriente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho